Olá! Hoje vou lhe contar uma história. Era uma noite, quase 10 horas da manhã, quando o surdo escutou o mudo dizer que o cego viu o aleijado correr atrás de um carro parado. E ali perto, a 200 quilômetros, em um dia frio de 45 graus, em que o sol iluminava a pálida noite, uma velha de 15 anos, deitada num banco de pedra, feito de madeira, dizia calada que preferia morrer do que perder a vida. Não entendi, não entendi nada. Salve, rapaziadinha, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Luan e tá começando aqui... Mais um vídeo no canal. Então, rapaziada, é o seguinte, o vídeo de hoje é... A gente lá na praia, né? Um dia na... Não consegue, né? O vídeo de hoje é o último dia da gente lá na praia, da última vez que eu... Meu Deus do céu, o celular ia cair. Ai, gente, é porque, rapaziada, é o seguinte, aqui, esse negócio, ele não suporta o meu celular, o celular é muito grande. Continuando. Esse vídeo é do último dia que a gente acabou de passar num lugar novo lá, e eu vou mostrar aí tudo pra vocês no vídeo. Acompanha o vídeo até o final, que o vídeo tá bem legal, bem editado, tá show. Já vai deixando seu like aí no começo do vídeo pra ajudar a nós, beleza? E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, pra não perder nenhuma novidade. E é isso, tamo junto, valeu, e fica com o vídeo aí. É nóis. Sei lá, a gente tava aproveitando esses dias aí, passei esses dias aí de folga, digamos assim. Já parei a folga, já paramos de férias e essas coisas, já hoje, já, no último dia. Porque hoje também a gente vai conhecer uma coisa nova, como eu falei pra vocês lá no meu Instagram, pra quem não me segue, pra quem não me acompanha, segue aí esse que tá aparecendo aí embaixo. Eu falei que eu só ia gravar alguma coisa pra vocês, se fosse pra alguma coisa nova, ou algum lugar que a gente não foi ainda e tal, porque sempre a mesma coisa aqui, sempre indo pro mesmo lugar e tal, aí é chato. Então acabou que hoje a gente vai conhecer um lugar aí no caminho, voltando pra casa. Então eu voltei pra gravar pra vocês. Tô aqui com minha linda namorada. Pra oi. Oi, tá bom meu bem, tá me focando. Eu tô passando, desculpa. Desculpa. Tô aqui com a cara de sono, que acabamos de acordar. Mas, não tem nadinha. Acabamos não, tava uma hora que a gente acordou. Eu não te perguntei. Ainda bem, gente, que o lugar que a gente ficou é bem do ladinho da praia, então dá pra vir a pé, ó. A gente ficou lá no começo da rua. Olha lá. E a praia é aqui, então... Então não é do lado, é no final da rua. Eita, linda. Tá aí, rapaziada. A praia é zona aí, ó. E a sereia, olha aqui. Ui, ui, ui. Olha. Ai. E aí, linda. Tudo bem? Tudo. Como é que tá? Ei. Pra quem se grita? Pra tu me ouvir. Eu não sou surdo. Tá bom, já. Eita, p***. Me fez gravar esses vídeos tudinho aí que vocês viram. Não sei pra quê. Mas não mandou gravar. Não, não acredito, não. O quê? Vai botar. Vou, eu vou Tá bom, tá bom, sai Ah, mas aqui tem um bicho feio Ah, mas aqui não mostra mais um bicho feio Meu Deus Vamos saber, eu falei, processar por direitos de imagem Porque eu não tenho nenhum contrato autorizando você a usar a minha imagem Pois eu uso Oi, pegou Sim, gente, a Duda tava com história Negócio de marquinha Eu acho o seguinte Que pra uma pessoa vir fazer marquinha na praia Do dia, não dá certo Dá certo, meu rapido O problema é que tava no bloco Meu bem, dá pra fazer aí um dia Sempre que você olhou pro lado Por que foi, sem dólar pra mim não Ah, pra lá Eu vou embora, você vai ficar aí sozinha E eu tenho um cartão maior do Brasil Tchau E aí, amor, volta 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 Ah, me molhei Volta aqui, amor Volta, tô brincando Tô brincando Tô brincando, meu amor Tô doido ali, brincando, galera Então, gente, já tamo voltando aqui pra casa, né Tamo aqui na ruazinha Lá em casa a gente vai tomar café Que nem nem tomo café, só acordando Tomamos um banho e fomos ali na praia Então, vamos tomar café E terminar de ver as malas ali Não entendi foi nada Terminar de arrumar E vamos simbora Aí, ó Malas prontas E aí, bora? Partiu Aqui, essa mala aqui, ó Ela tem essa parada aqui Então, eu boto ela Vai cair Olha o que foi que eu fiz na minha vida É retardado Burro! Pera aí, segura aqui Que burro, cara Porra, porra É assim Fico aqui Aí, à toa Aqui Bora Aqui O óculos aqui Minha mala, a outra aqui Ei Bora E a linda Vai ser, vai dormir Não consigo passar na porta Paz, oito horas da manhã Botando só frente Isso aqui, olha Se liga É, desde as sete e meia Desde as sete e meia Se liga, se liga Empolgando Letícia, vira aqui Vira aqui pra me mostrar Olha, botou essa trança aqui No cabelo dela É? É pererê Pererê, tá linda As pessoas, quando querem Elas dão um jeito Entendeu? A mãe ali, olha Foi onde é que ela botou ali O negócio ali pra secar o biquíni Mãe Teu entrevista aqui Essa é a sua solução aí Inesperada aí pra secar o biquíni Olha, mano Se tem um jeito Tá aqui menos para a moto É Maravilhoso Viu? Esse jeito é ele Eu nunca tinha visto nada igual Muito bem Bota na cama aqui Olha a outra milha Olha a outra Ele que tá dormindo Foi a ribada Tito Tito Então gente, como foi dito pra vocês no começo do vídeo A gente chegou aqui no local que é novo, né? Que a gente veio visitar Que é o que é o nome aqui mesmo, né? Açude Caldeirão Que é o açude, como é? Ah, meu Deus do céu Que é o açude? É um açude mesmo, meu Deus É um lugar... É tipo um lago, entendeu? Tipo uma lagoa É meio que um rio, sei lá Como é que vem? É uma mistura de tudo A gente vai almoçar aqui Então a gente tá na estrada pra Terezinha, entendeu? E aí a gente vai parar aqui Vai almoçar Vou mostrar pra vocês aqui como é que é aqui Ixi, me dá um enxeto esquina ali Dane enquanto eles dormem Pesiste enquanto eles se dançam Estude enquanto eles se divertem Então viva o que eles são Se liga aqui, ó Vou mostrar pra vocês Tá aqui, é bonito Olha aí, menino Tem até um... Não, a Letícia tá ali com o meu padrasto Aí tem algum showzinho aqui, ó Olha só, olha só Tem aqui a plaquinha mostrando aqui a distância do lugar aí Galera na canoa, zona doida lá Uau Mas é muito bonito aqui, gente, ó Muito mesmo Eu não conheci aqui Primeira vez que eu venho Eu nunca nem tinha ouvido falar desse negócio aqui Só pra comer de conversa Bonitão Ai, rapaz, é... Não sabia o nosso de caldeirão Sabia não Credo Ora, rapaz, aí é pronto É minha obrigação saber É a mesma coisa que mora no Rio de Janeiro Saber do Cristo Redentor Exagerada velha Olha, gente Mas é, todo mundo que fala assim É a segunda vez que eu quero mostrar a nossa ali Olha, gente, ela não está zoando lá, ó Ela é maior do que aquela que a gente encontrou lá em São Luís Maior do que aquela que a gente encontrou lá no escorrer naquela última vez que eu fui, gente Aquela dali Quais certeza? Aí, gente, tem esse barco aqui também, ó Vamos já dar uma volta nele aí Ali tem um barco É onde tem um barco? Ali não é barco não, é jet ski Malve! Ali é um jet ski Ela estava mostrando Caralho Meu Deus, eu acho que estou só lá na água Duvido Esgraça! Nem pegou Bebequistão Como é? Bebequistão Misericórdia! Meu Deus! Não, não, não Tô com a fila Tô com a fila Tô com a fila Tem tijão na água Não, 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 não Olha o doido aí, oi É Doido aí Aham Aham E aí, meu bem, o que tu acha da pessoa dessa aí? Não, já disse que desse aí Olha, mãe, foi feito pra isso mesmo Aí tá ali os outros ali, ó Tem mais uns três ali, bapho Parece que o Power Ranger É um azul, um vermelho, um preto E um verde E um branco, lá com a água Então, gente, acabamos de sair aqui do Caldeirão Meu nome é? Açude Caldeirão É localizado aqui na cidade de Piripiri Nas proximidades de Piripiri, sei lá Não sei se é na cidade ou se é perto Ou se é no caminho Aonde é? Mas é na cidade mesmo? Hein? É no município? Gente, acabamos de chegar aqui em casa Já passei pra deixar a Duda Acabamos de chegar aqui Quero ver a reação do Melanina Quando me ver, meu Deus do céu Obrigado, seu vizinho Me atrapalhar nesse vídeo Muito obrigado Adeus, meu neguinho Meu neguinho Ah, papai Ah, papai Papai, vai ter alegria Vem, corre, neguinho Me dão um sininho Ai, já que vocês estão, papai Que vocês sumiram Vocês passaram dois dias Me deixaram sozinho Ai, ai, ai Ai, agora aqui, né? A parte mais... Então, rapaziadinho Eu vou ficando por aqui Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje Se sim, já sabe Se sim, já sabe o que fazer, né? Já vai deixando seu like Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Pra não perder nenhuma novidade Que toda semana tem vídeo aqui Deixe seu like, se inscreva E é nóis Tamo junto Até o próximo vídeo E beijão É nóis Tchau Tchau